O que vai matar ou vai morrer? O que vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai, vai, vai É o moleque que tá levada Na malevolência, as impérias completas É o Zena Preita, prototipe, projeto Zeta Cê não entende, vai chegar e já te salva Projeto Zeta não, que comanda que eu sou alfa Mas não o que perdeu, cê entende, né meu filhão? Cê vai tomar uma surra na improvisação Até porque as ideias repele Pode vir com a florzinha, sabe que eu estou com o nervo A flor da pele, cê vai entendendo Não é nem questão de trabombol Mas sinceramente cê é trabombol Não aguenta comigo que eu vim aqui pra inulinar Pode ser até de noite eu viro a lua ou o próprio sol Então sai, não é? É meu centrismo Isso aqui cê é o centro da tensão Certo que é dois borbocentrismo Cê vai o que queiro? Tipo galileu, galilei Isso eu sei, sua cabeça eu já serrei Até porque é rima com a pura majestade Sua cabeça eu serrei, que eu vim para ser rei Ele veio para ser rei, vai segurando Tem resposta do outro lado, 40 segundos para frac e tal Vai que vai, vai que vai Pode ver, pode ver, cê vem para ser rei Na moral, que cê esqueceu que no hip hop todo mundo é igual Não existe rei, existe todos por um por todos É desse jeito que eu faço meu freestyle do front E agora eu te digo, esse pet Cê veio falar uns assuntos aí, tipo nerd Mas, nesse nível aqui eu fui CDF Não vou ramela na copa igualzinho a CDF, não Hoje cê vai acabar no chão E eu vou mostrar a boca como que funciona a função E eu falo sobre o universo parelarelo, várias dimensões E agora eu falo sobre esses vestes, nessas questões Tá entendendo o truta que vai bater a bed Tem várias dimensões, em todas elas você perde Porque, irmão, meu talento aqui é existente Cê falou que ia ganhar, deu um sinal de ser prepotente Tendo uma coisa, irmão, nada é calculado Ser humano é falha, os falhas mudam resultados E é por isso que nesse instante cê vai ver jogado no chão E eu vou deixar você lá de lado Cê falou sobre fona, malovelência Acho que não, então é melhor cê bater tenência Afinal, hip hop bom, cê não tem a essência Então de frente comigo entra em desistência Tá com um sorrisinho porro nos dentes Mostrando os dentes, tá sorridente Mas infelizmente, vou te achar frequente Porque a sua vitória não vai ser o futuro Muito menos presente, eu sei que é duro E eu agora nesse instante vou dizendo Não faço de subentendido Me subestimo ninguém pra não ser surpreendido E é por isso que nesse instante vai ser estendido Cê falou que a minha cabeça ia tá no chão Sim, irmão, ia tá lá no chão Junto com os irmãos aqui passando informação É isso, passando informação sempre tem resposta Dois gordos na voz, DJ Fala E aí ó, cê não vai ramelar igual CBF Sua morte na minha conta Cê vai querendo anota o CBF Cê pode esquecer Aqui eu sou seu fiscal Não dá pra você na arte do rap nacional Cê vem falar de várias dimensões Só tá sem sorte Meu verso Rick Pra você só a morte Já era É que cê já morreu Cê já pereceu Que esse round é que cê percebeu O que tá acontecendo, vem Só vai brincando assim Até porque cê pega as ideias já duro Tinha falado até de majestade Seu deles é blue É tipo Leão do Reis Clássico, Oscar azul Cê vem como é que eu faço já na brincadeira Cê apanha dominão Não vai ter sangue na feira pra você Cê falou até que eu é de nerd Na moral, curioso cê citar esse assunto no final Estranho eu gostar tanto do seu all-star azul, né meu parceiro Jardiniano do Reis Amandinha em 3, 2, 1 1 a 0, Fraktal Vocês ouviram, vocês estão ligados Barulho para Fraktal Barulho para 2, Gordo 1 a 1 É Daniel 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 vota em 3, 2, 1 2, Gordo está na final